Mestre, gravação do primeiro DVD do Príncipe do Gueto Eu quero todo mundo cantando essa canção comigo A Barreto Bermudão Se meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô na moda Se minha direção ofendei Todos lá me compreendem Meu cara tendo a andar comigo Se meu cara não vê coração O que é que a Barreto tem a ver com ser ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar Que tem de errado o meu jeito de andar Sou da periferia Mas também sou irmão Preconceio de gerar violência Se liga e na terra negão A Barreto e o Bermudão Parece um triunfo e mudou Mas já coloquei a segura Que tem de errado o meu jeito de ser Se o meu traje te incomoda Lá no gueto eu tô na moda Se minha direção ofendei Todos lá me compreendem Meu cara tendo a andar comigo Se meu cara não vê coração O que é que a Barreto tem a ver com ser ladrão? Só queria entender Alguém pode explicar Que tem de errado o meu jeito de andar Sou da periferia Mas também sou irmão É sucesso Vai 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 Grupo, merdo de ser